Música E aí, sejam todos bem vindos galerinha a mais um vídeo do canal E hoje aqui de Farm Simulator 19 pessoal E galera, tamo aqui na City Esperança Iniciando o episódio 21 aqui da nossa série pessoal Galerinha, to aqui na loja E pessoal, pra quem não conferiu o último episódio A gente comprou a nossa plantadeira, a nossa Vence Tudo 12 mil galera É uma SM 12 mil E pessoal, hoje vamos estar aí começando o plantio Aí nas nossas lavouras E pessoal, to aqui na loja Como vocês podem ver galerinha Também comprei esse guincho aqui galera, da Baldam Esse guincho aqui, show de bola Ele aguenta até 2 mil quilos E galera, já enchi o nosso carretão aqui de adubo Adubo, sementes e tudo mais Então a gente já vai engatar aqui o nosso T6 No guincho No guincho não, ali no carroção né O guincho no carroção Não falei errado né galerinha Tava quase certo hein Bora ver aqui Engatar ali pessoal E eu já mando um salve aí pra galerinha Que pediu no último vídeo galera Vocês estão estranhando aí né Devem estar estranhando pessoal Porque era pra estar saindo vídeo no Kalinoski Bom galerinha Me falaram pra eu comprar uma plantadeira Uma fragata né Lá da Vence Tudo pessoal E galera Infelizmente Essa plantadeira pessoal Ela tá me bugando Aí Eu não sei o que que é Se é a plantadeira Ou pode usar algum outro mod que eu tô usando Então amanhã vai estar saindo normalmente Vídeo lá no Kalinoski tá Infelizmente Eu tô com vários problemas Lá no Kalinoski Por isso Às vezes sai um Um vídeo no Kalinoski Outro não Tipo Não tá saindo os dois em sequência né Como eu já prometi pra vocês Mas é bugs tá galera Então não tem o que eu fazer Mas eu vou mandar salve pra galerinha Que pediu aí no último vídeo Então Salve pro Luan Hardcore 021 Pro Davi Lima Pro Vinicius Bertotti Pro Breno Gamer 021 Pro Fabio Betti Pro André Borges Pro Eduardo Lima Pra Elvir Alves Guimarães E pro Kaan Aparecido E galerinha Pra quem quer salve aí no próximo vídeo Deixem nos comentários galera Então pessoal Espero que vocês entendam aí O motivo de não tá saindo O vídeo lá no Kalinoski Beleza pessoal E galerinha O nosso inscrito Luan Hardcore 021 Falou que era pra nós Comprar um trator aí Um John Deere né Um 6135 Que lá na fazenda dele Tem um né Com essa mesma plantadeira galera Que show hein Que conjunto bacana Que deve ser mesmo Lá na fazenda dele hein Parabéns pra ele aí E galera Eu já pedi um dinheirinho Pro banco ó Tenho 60 mil galera E com esses 60 mil Pessoal Eu vou tá tentando Comprar esse tratorzinho Que o nosso inscrito pediu Galera Então a gente Eu acho que é esse aqui Pelo menos pessoal Agora tem um problema galera Um problema que eu Não sei Como eu vou resolver Que é assim galera ó Bom Esse tem esse designer aqui Esse trator Certo galerinha Que seria esse trator aqui Que nós Compraria né Bom Mas só que tem essa outra Configuração aqui galera ó Que seria Com esse tipo de Capô né Aqui ó 135 CV galera Aí agora eu não sei Se o nosso inscrito Lá na casa dele Tem ele com essa configuração Aqui Ou com essa aqui ó Com essa configuração Aqui galerinha ó Mas eu vou tá deixando Essa configuração aqui Beleza pessoal Aí se ele comentar no vídeo Que é a outra configuração A gente troca Beleza galerinha Então bora Já coloquei o GPS Aqui tudo mais né Bora trocar aqui as rodas Eu não gosto dessas Firestone Colocar pneus Michelin né Galera Duplado Barbaridade Agora eu não sei Se eu vou colocar duplados Ou não Eu acho que eu vou deixar Pneus meio largos Assim galera Aí vocês deixam no comentário Se vocês querem ele Duplado Ou simples Beleza Bora colocar os P's Aqui na frente dele Também Vou colocar um Aqui galera Onde são 760 quilos Beleza Bora comprar ele aqui 63 mil Eita nós Faltou dinheiro galera Faltou dinheiro Bora pedir um dinheirinho Mais pro banco Calma aí galerinha Aqui ó Vamos pegar 70 mil Pessoal Então agora Lua Nossa inscrito Que pediu o nosso trator Aqui Vai ter que deixar nos comentários Seu trator Sorteu É esse Com essa frenteira Ou não Com esse Para-choque Com esse capô Eu ia dizer para-choque Tô loquendo aqui Já galera Bom Bora Colocar a configuração Que tava né Bom Bora colocar a roda Michelin Michelin Na verdade Que você fala Eu acho Bom Vamos tá deixando Aqui ó Deixa eu ver Flipado 3 Flipado 2 Aqui né Como vocês podem ver Eu já pulei lá O capo 1 Na verdade E pneu assim Galera Então a gente vai deixar Esse pneu assim Por enquanto Nosso trator Eu não coloquei Alguma coisa Galerinha Eu não coloquei Esse coisa aqui Pessoal Lá em cima Que seria a telinha O GPS Na verdade Eita Nós Aqui tá O nosso trator Então galera Eu já vou Ir aqui na concessionária Galera Foi mal Desculpa Pela atrapalhada Que eu dei aqui Agora De não colocar O GPS Aqui no nosso trator Mas eu vou vir aqui E já vamos resolver Esse problema aqui Calma aí Bom Vamos colocar o peso Aqui né Como vocês podem ver Tá O trator Era desse jeito Deixa eu ver Aqui Tem que deixar Yes né Bom Aqui galerinha Ó Mil reais a mais Só Pronto Configurado O trator Tudo certinho Agora galera Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Do novo trator Da fazenda Eu sei que eu tenho ele Em várias séries Aqui né Tenho lá na fazenda Ressacada né Ressaca na verdade Que é galera No Kalinowski Vocês sabem bem E tinha na fazenda Pedra Negra Mas lá na pedra negra Tá desativada A série Nossa lá Bora engatar a plantadeira Aqui galera Parti lá pra cima Deixa eu ver Se a gente tem que engatar Alguma mangueira Alguma coisa Bora ver aqui Eu acho que não precisa Eita nós Desengatei a plantadeira Bom Eu acho que tá tudo Engatadinho né Pessoal Eu vou colocar Piloto automático Esse trator nosso aqui O T6 Pra ele Seguir nós né Colocar no Falom aqui Hoje temos Meio atrapalhado Aqui na nossa série hein Bora subir lá Pra fazenda pessoal E começar a plantar já né Deixa eu ver Essa plantadeira Que ela plantar milho Planta girassol Planta soja Planta beterraba né Plantar algodão E milho de volta Então galerinha A gente vai tá plantando hoje Eu ia tá plantando aveia né Na verdade Mas vamos plantar um sojinha galera Nessa lavoura nova Que a gente Comprou Vai ser o primeiro plantio né No terreno novo E galera ó Ficou bem show Esse conjunto aqui ó Esse trator aqui Na Vence tudo né Eu espero que ele puxe de boas né Porque é um trator Cento e vinte Cento e trinta e cinco Mas acho que ele vai puxar Assim bem tranquilo Na verdade Eu também não sei se na casa do Luan Ou deles tem Essa telinha né Do GPS Coisa aqui Mas eu quis colocar o nosso né Bom a nossa plantadeira galera Tem o tanque Que ó como vocês podem ver De inoculante né Ela é Tem quatro rodas A nossa plantadeirinha Bem bacana E agora Deixa eu ver A gente vai trabalhar Nesta lavoura aqui A gente vai plantar soja galera Então eu vou Trazer o nosso trator Lá na outra beirada O nosso T6 com guincho Que aqui é mais plano Pra gente trabalhar Com o trator né galera Também é bem mais seguro né Bora abrir A tampa aqui Da plantadeira Bora deixar o trator Aqui galerinha ó Bom Deixa eu ver Cadê o cara com o T6 Eita Só que Quer ver que ele Bateu o nosso T6 Lá na árvore O T6 Não tá aguentando subir Galerinha Galera Olha só o T6 Subindo aqui Ah não Você tá louco Galera T6 Não aguentando subir Aqui hein Mas daí sim Tem poucos Tem poucos Quilo aqui atrás né Deixa eu ver Só tem Quatro Oito Tem só 16 Mil quilos Aqui galerinha Em cima da carroção Não Acho que eu tô errado Nas contas Não Tá certo sim galerinha 2 mil quilos cada B Se eu tiver errado né Errou daí Fazer o que Aí nós não sabemos Fazer quantas de matemática Nem de mais nem de menos Daí sim né Aí tá feia situação pra nós Bora deixar aqui galera O nosso Carretão Nosso carroção né Na verdade Bora vir aqui Desengatar ele Tá mas primeiro A gente tinha que ter tirado Galera As Cintas Bora engatar ele aqui de volta Tirar Cinta Desengatar E agora sim Trabalhar com o trator Galera O T6 Pessoal Ele aguenta de boas tá Trabalhar aqui com os Bag Coisa Tudo mais Eita Nós O problema Do T6 Aqui é o motorista Galerinha Tirando o motorista O trator Vai que é um raio Tá já engatou aqui Como vocês sabem Sempre eu consigo bugar né Os bag em cima aqui Dos carretão Não sei como é que é pode Mas sempre assim galerinha Fazer o que né Bora ver aqui Se a gente consegue Descarregar Deixa eu ver Eu abaixar A torguia Nessa porcaria Galera Calma aí Galerinha Galera Aí ele Para de descarregar E galera Também Eu pedi pra vocês No último vídeo O que vocês queriam Se os vídeos Continuassem De 10 Na verdade De 15 a 20 minutos Aí galerinha Foi assim Dois comentaram Que era pra continuar Os vídeos aí De 10 De 15 A 20 minutos Na verdade De 15 a 20 E dois comentou De 10 a 15 Galera Aí ficou assim Tipo Eu não sei agora Mas aí eu vou fazer assim Eu vou fazer Agora conforme Eu achar O tempo Que é necessário De eu gravar O vídeo Vamos supor Que nem hoje Como eu trazei Aqui pra encher Aqui trazer os tratores Bugando Os bags Aqui Coisa Hoje vai sair De 15 a 20 Beleza Aí vai ser Conforme os vídeos Agora O tempo Dos vídeos Aqui do canal Beleza Aí quando a gente Tiver aí Mais pra frente Quem sabe A gente pode Arrumar Bem certinho O tempo aí De exibição Dos vídeos Aí os minutos Vocês veem Quantos minutos Querem que eu grave Quantos que não Beleza galera Então já encheu Aqui a nossa Vence tudo De sementes Desligar o trator Aí né Vamos deixar lá em cima O certo era Abaixar esse bag Mas tá bom Tranquilo Tranquilo E galera Olha que capa Bonita aqui De um vídeo Aqui hein Cê tá da outra E galera Bora começar os trabalhos Aqui então Plantar a nossa soja Bora ligar Nosso Tratorzão Novo aqui né Primeira vez Que vamos trabalhar Com ele E essa primeira Passada aqui A gente vai plantar Reto galera Porque depois A gente faz O arremate Diferente Tranquilo Bora começar aqui então Pontapé inicial Aqui do plantio Da nossa soja Galerinha Com a nossa Plantadeira nova Vence tudo aqui Ela ficou meio erguida Galera Olha só a gente Que ela ficou Mas tá bom Ficou legal Essa plantadeira aqui Bora erguir aqui A gente vai fazer Umas duas Fileiras de arremate Só Duas passadas Pelo menos né Galera Nesse Nesse Terreno aqui É meio ruim Trabalhar com o GPS Porque ele não é Bem reto né Como vocês Sabem Esse GPS Aqui Ela só trabalha Em linha reta Mas Só a gente Emparear Aqui ó Galera Depois a gente Já vai dar Pra usar O GPS Aqui Normal Daquele Tanque De inoculante Galera Eu não sei Pra que Que serve Se a gente Tem que Colocar Tipo Algum Aqui no jogo Nesse Precisa Colocar Tipo Algum Fertilizante Herbicida Alguma coisa Eu não vou Colocar nada Galerinha Não sei Se a gente Precisa Colocar Alguma coisa Pra ele Funcionar Certinho Ou não Ou é Assim mesmo Mas Mas Vamos lá Né Galerinha Plantar Esse Soja Aqui Né E Agora A gente Tem Seis Mil Só Galera E A gente Não Tem Passador De Veneno Então Eu tenho Que Comprar Um Passador De Veneno Novo Ainda Não Sei Qual Passador Vai Ser Vamos Ver Conforme Vai As Coisas Aqui Na Fazenda Quem Sabe A gente Pode Comprar Um Pulverizador Gafanhoto Já Ou Continuar Com Passador Normal Olha Plantar 12km Por Hora Tá Bom Não Precisa Plantar Correndo Também Né Eu Plantando Soja Não Tem Plantando Ave Plantadeira Já Tá Sujando Já T6 Ali Na Sombra Né Ó Os Bags Ali Tudo Meio Bugadão Os Bag Né Ela Tá Galera Se eu Tô Fazendo Certo Aqui Esse Arremate Aqui Eu Não Sei É Vamos Ver Que É Sabe Depois A gente Faz Arremate Tipo Vocês Estão Vendo Né Vocês Sabem Como Faz Arremate Bem Certinho Aí Eu Vou Fazer O Arremate Do Jeito Que Vocês Estão Vendo Aí Também Aí A gente Vai Fazer Outro Arremate Aqui Aí A gente Vai Circulando A Lavoura Né Esse Arremate Aqui Só Aqui Galera Eu Vou Empareiar Agora E A gente Vai Trabalhar Com GPS Aqui Vou Colocar Linha Reta Aqui O Trator Bora Ativar Aqui 6 Metros Tranquilo Bora Ativar Aqui O GPS Agora Para Trabalhar Ali Galera Agora Está Trabalhando GPS Tudo Certinho Agora A gente Planta Mais Reto Né Também Deixa Eu Ver Agora Já Podemos Erguer Aqui A Plantadeira Né Galera Tem Essa Listra Aqui Que Não Tem Calcário Por Caso Que A Lavoura Não Precisava Tá Aí Eu Não Passei Calcário Nessa Listra Aqui Pois Era Uma Lavoura Que A Já Tinha Né Aí Eu Tinha Passado Calcário Uma Bom O GPS Aqui Tá Meio Bugado Ainda A gente Vai Tem Que Dar Uma Diminuída Aqui Ó Não Bora Divinu Um Piquinho Mais Vamos Colocar Aqui Ó Deixar Uns 5 E 80 Galerinha Pra Ver Se Ele É Planta Aqui Sem Deixar Falha Ali Galera Agora Ele Vai Plantar Sem Deixar Falha Depois Essa Falha Ali Eu Pego Não Faz Mal Não E Pessoal A gente Tem Que Começar A Domar Nossos Cavalos Né Os Cavalos Nossos Tão Lá No Não Andei Com Nenhum Ainda Como Vocês Sabem Porque A gente Tem Bastante Serviço Aqui Na Fazenda Né Agora A gente Tem Que Terminar De Plantar Né Aí Depois A gente Terminou De Plantar Galera Quando Veja Tá Na Hora De Começar A Fazer Os Tratamentos No Soja No Milho Também A gente Vai Plantar Um Pouco De Milho Lá Embaixo Galerinha Ó Na A Verdade Pessoal Lá Embaixo Eu Vou Plantar Aveia Tá Vou Plantar Aveia Lá Embaixo E Vou Plantar Milho Aonde Já Tinha Na Safra Passada Galera Vou Plantar Dois Anos Seguidos Milho Naquela Área Ali Ou Quem Sabe Ainda Pode Plantar Um Trigo Né Galera Já Que Fio E Galerinha Agora Que Eu Percebi A Esfio Planta As Mesmas Cultura Que A Nossa Galera Agora Temos Que Comprar Outra Plantadeira Hein Bora Vender A Esfio Para Comprar Comprar Outra Plantadeira Galera Eita Nós Lascou Agora Para Nós Lascou Lascado Nós Não Vamos Ter Dinheiro Galera Vou Comprar Outra Plantadeira Vamos Ter Que Plantar Só Gimir Só Ainda Próxima Safra Comprar Uma Plantadeira Nova É Que Como Vocês Sabem Eu Vendi A Plantadeira Que Nós Tinha Que Era Uma Uma Industrial KF Galera Nove Linhas Eu Vendi Aquela Plantadeira Eu Não Sei Por Que Eu Quero Ter Vendo Aqui Galera Eu Vou Ter Que Estar Comprando Ela De Volta Agora Deixa Só Acharam Que Ela É Que Essa Aqui Galera Ó É Vou Tem Que Pegar 35 Mil Do Banco E Comprar Nossa Plantadeira De Volta Galera Que Essa Aqui Ó Aí A Gente Planta Trigo Verdade Galera Vou Vender Esfil Então Pessoal E Vou Comprar De Volta A Nossa Plantadeira Da Industrial KF Beleza Não Sei Por Que Eu Vendi Aquela Plantadeira Lá Galera Realmente Não Não Vou Comprar De Volta Galera Vendi Por Burrice Aquela Plantadeira Nossa Lá Galera Até Que Vai Ficar Certo Nossos Arremates Aqui Pelo Menos Aqui Nessa Parte Aqui Vai Ficar Certo Já Na Parte Da Árvore Da Árvore Não Que A Gente Lá Para Atrás Ó Já Não Vai Ficar Bem Reto Né O Nosso Arremate Lá Nossa O Passou Raspando Galera Eu Vou Plantar Contornando Essa Árvore Ali Tá Por Isso Que Eu Deixei O Arremate Zinho Ali E Olha Só Galera Foi Bão Demais O Episódio De Hoje Em A Gente Plantou A Nossa Soja Que Passou Bem Rápido O Tempo Aí Já Tem Em 20 Minutos De Vídeo Então Era Esse O Vídeo De Hoje Galera Espero Que Tão Gostado Se Você Gostou Já Sabe Deixa O Like Se Inscreve No Canal E É Nóis Galera Um Forte Abraço A Todos Fiquem Com Deus Se Cuidem É Nóis Valeu Falou